Acho que não tá dando certo A gente tá se cobrando demais Tá querendo perfeição Nenhum amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixa o detalhe de lá Escute a voz do coração Ama é nosso desafio Deixa de lá nossas diferenças Solidão não compensa Româncias são todos iguais Se briga e depois se guiar mais Não pode ser tão complicado Se entregar essa paixão, não, não Eu chorei demais Amor, ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Assim fica tudo perfeito Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Vamos viver do nosso jeito Acho que não tá dando certo A gente tá se cobrando demais Tá querendo perfeição Nenhum amor é perfeito Temos os nossos defeitos Temos os nossos defeitos Deixa o detalhe de lá Escute a voz do coração Amar é nosso desafio Deixa de lá nossas diferenças Solidão não compensa Româncias são todos iguais Se briga e depois se guiar mais Se briga e depois se guiar mais Não pode ser tão complicado Sem entregar essa paixão Eu chorei demais Eu chorei demais Amor, ao pensar em te perder Amor, ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Mas se fica tudo perfeito Mas se fica tudo perfeito Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Vamos viver do nosso jeito Será que eu não fiz do teu jeito Hoje eu sinto no peito Hoje eu não soube te amar Porque eu me sinto sozinho Sem você no meu rio Não me faça chorar De paixão Você foi por ilusão Te procurei pra te dar um beijo Desejo Você nem ligou Solidão Foi feito na tua mão Tudo falando Por aí Tão falando Que tudo acabou Acabou Eu Eu pisei na bola Eu joguei carta fora Eu não soube te amar Vem, vem De paixão Você foi por ilusão Te procurei pra te dar um beijo desejo, você nem ligou, solidão, tô preso na sua mão, andam falando por aí, vão dizendo que tudo acabou, acabou, faz as pazes comigo, não me faça chorar, acabou, eu pisei na bola, eu joguei carta fora, eu não soube te amar, oh, 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 oh Eu fui, eu fui, atrás do caminhão Fazer meu carnaval, o carnaval é feito no coração Gostei, gigante é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bonfim abençoou O farol de Itapuã O baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som e o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade morena Pra sacar sua albis para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu, levanta a mão, levanta a mão Eu fui, atrás do caminhão Fazer meu carnaval, o carnaval é feito no coração Gostei, gigante é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Eu fui, eu fui, atrás do caminhão Fazer meu carnaval, o carnaval é feito no coração Gostei, gigante é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bonfim abençoou O farol de Itapuã O baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som e o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade morena Pra sacar sua albis para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar na praia da Ribeira Verão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Se você não tem Gostei, eu fui, atrás do caminhão E o carnaval é feito no coração Eu me tornei camaleão Eu fui, eu fui, atrás do caminhão E o carnaval é feito no coração Gostei, eu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua mão Fazer exuso na cama e gemer sem desdobo Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador E batuqueira é batuqueira E cantar é o bom Cíntia, vem, vem, oh, haja amor Galera de Brasília, presente na área, vem, oh, haja amor pra... Haja amor pra mim Levanta a mão, sincero, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Tira o pé do chão Eu... 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 Eu vou empiar Eu vou empiar Joga, joga E aí chupatona Eu disse, eu quero, eu quero Eu disse, eu quero, eu quero Riei, eu sábio, venha Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou empiar, uma no céu da sua Prepara, prepara, prepara E aí chupatona Eu disse, eu quero, eu quero Me diga, diga Bruno Barreto Me leve, leve Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou empiar Eu vou empiar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E aí chupatona Eu disse, se chega E leva Se joga Me diga Ah, joga pra cima E aí espritinho chupa toda Mas era parabéns Quarenta anos, parabéns Mas eu quero beijar Tá acabado Eu vou empiar Eu vou empiar Uma no céu da sua boca E aí E aíééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Início de gravações, o moelho de Cícero Dantas Tiagão Vista sua sábio rodada, como sendo cotada, clã quem bate, cada levanta Levanta Mas eu, hoje eu vou te, hoje eu vou te, vou no ar, venha só pra me ver Lucas Machado, Franciele, forte, trabalhando a presente na área Prepara, levanta a mão, Cícero Dantas, vem, vem, vem E eu sabia, mas eu sabia, o amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar, o amor pra me buscar Pra namorar, pra namorar, o amor pra me buscar Pista só seve rodada com você de contato Minha batucada com a toeira Mas eu quero fazer uma caçulada Só de ti, uma, não, 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 não Te queixa, te queixa Todo ar, tenha só pra me ver Todo ar, falta luz Vou deixar, levanta a mão e abre o sorriso Vai, 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 vai Deixa meu amor te penetrar E desse jeito eu vou te amar Deixa meu amor te penetrar E desse jeito E eu sabia O amor Pra namorar Pra namorar O amor Pra namorar O amor Pra me buscar Tiagueu! Levante bem, 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 bem Tiagueu! Andei algumas réguas Procurando você pra amar Você pra amar Você Passei foi muito tempo A procura do Cê pra amar Do Cê pra amar Andei, amei Andei, amei Andei, amei Ricardo Ale, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Ana Rombeira Andei, amei Foi amor de primeira Como farei Sem a Ana Rombeira Sem a Ana Rombeira Cadê? Encontrei meu grande amor Sem você navio nem vem Marinheiro sem navegar Na minha rendera Eu me trouxe um desenho de linha, denê Na minha rendera Eu me trouxe um desenho de linha, denê Na minha rendera Eu me trouxe um desenho de linha, denê De linha, denê Cadê você? Levanta e joga É difícil te encontrar, vou fazer é difícil Ah, é difícil, é difícil É difícil te encontrar, vou fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil Moça no ar, vou a dor, me atrapalho, me atrapalho Se não tô, 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 tô no galo, não é galho, não é galho Vou voltar pra salvador e me devolva o meu canário Fique com seu papagaio Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor É difícil te encontrar, vou fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil É difícil te encontrar, vou fazer é difícil Ah, é difícil, pois é difícil Moça no ar, vou a dor, me atrapalho, me atrapalho Se não tô, tô, tô no galo, não é galho Eu vou voltar pra salvador e me devolva o meu canário Fique com seu papagaio Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Vamos pra Célio, bora, 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 bora Seu amor, quero ouvir, quero ouvir Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Tiagão, me disse os garnações, obrigado Me dê a sua mão, seja bem, vem Me dê a chule, afasta ali agora Seja sempre bem-vindo, Bel Marques Um abraço da família França Queremos muito que você gravasse a música Amor de Carnaval, de Genário França Só é mandar, miséria Manda pra cá que a gente vai ver esse negócio como funciona Manda, Genário Manda, Genário Então, Genário, enquanto isso a gente canta aí Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Joga pra cima, Genário Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor Oh, me dê a sua mão e seu amor Oh, me dê a sua mão e seu amor 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 Vinícius, gravações, obrigado meu Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Ai amor, chega mais, chega mais Se você vem tem flor Quero mais, quero mais Linda, vem menina pra piscina Com o cheiro azul do mar Vem, vem, vem Se eu me canto bem mais E qual é por quê Quero mais, quero mais Meu olhar 99 salpicado de amor Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Fábio Cunha, miséria Pegue e leve que eu vou atrás Vai e volta e fica bom demais Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Piquedigui de papauê, ai menina que tem goza Piquedigui de papauê, todo dia te ama Piquedigui de papauê, ai menina que tem goza Piquedigui de papauê, todo dia te ama Levanta a mão, levanta a mão e venha Lá, 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 lá E eu, ai menina que tem goza Lá, 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 lá E eu, todo dia te ama Lá, 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 lá E eu, todo dia te ama Tá lindo, tá lindo, tá lindinho Que alegria boa, levanta a mão É o amor Todo dia te amar Todo dia te amar Lá, 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 lá Uou, 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 uou Ai, menina, que dengosa Lá, 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 lá E eu Todo dia te amar Vão se te amar Ah, deixa essa boneca passar-me o favor Deixa isso tudo bem brincar de amor De amor Camalhão Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Cratidão Bel, você é uma lenda viva Esse cara se chama Pujiga Menina Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Oh, 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 oh Ah, sua boneca vai quebrar Ah, ah, ah Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Elane, bora, bora, bora O nosso amor Ah Ah Deixa isso tudo De amor Chega Oh, meu bem Lembre-se que existe pura Tiagão Vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah Menina pura como a flor Oh, 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 oh Ah Sua boneca vai quebrar Ah, ah, ah Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosa Obrigado Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro aos seus pés contente eu voltaria Isso eu não podia Não, 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 não E não há razão pra ser tão triste O nosso amor ainda existe Tenho muito tempo pra te amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro aos seus pés contente eu voltaria Isso eu não podia Não, 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 não E não há razão pra ser tão triste Temos muito tempo pra amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe E o mar de rosas Nem sempre o sol Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com um bruto no portão Mão na mão Complicação E ele acha fingida de uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê, só vê o que Na TV Sai, Carlinhos, Marcos Mas a chilebre na hora Ele não Ele não Ele não Ele não De menina e saia não gosta E acha imoral Biquíni com tosadeu Ou até pio dental Ela é demais, mais, mais, mais Ô, magrão Assim é moda Não cansa uma Acenda, magrão E tira o ação Ela é demais, mais, mais, mais Ele é filho Levanta a mão Vejo juramento De castidade Mas sim há problema Além de E quando vê mulher Mas quando vê mulher Mas quando vê mulher Mata xilique na hora Ele não Ele não Ele não Obrigado Obrigado O moral de Cícero Dantas A Cícero Dantas A Cícero Dantas A Cícero Dantas Vamos embora Ô, dança A Cícero Dantas Daniel Bora, bora, Daniel Bora, bora É, Mujaxé 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 Ô, clarinha Uriê Clarinha Uriê Clarinha Uriê Gentil Coma xê, coma xê, coma xê Lê 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 Bambari Clarinha Uriê Coma xê, coma xê, coma xê Lê 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 Bambari Clarinha Uriê Ô, dança A Bucenza E vamos embora Franciele Porte Bora, bora, bora E vamos lá Joga pra cima Joga pra cima É, Mujaxé É, Mujaxé É, Mujaxé É, coisa boa É, Mujaxé É, Mujaxé É, Mujaxé É, Mujaxé É, Mujaxé Vem, 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 vem Camaleão Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic É no Gegé, é no Gegé, é no Gegé Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de agola e gueto Mãe vai anda que comanda o centro Dona Xandas anda o chassi no tempo E lá em cima camaleou Maria na pipoca joelha Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreiro chegou E gol, joga, joga, joga E dan, da bunda má e banda coque E dan E dan E seu zumbi é santo sim que eu sei Caxixi, agada, bicatoeira Casa de batuque e toque na linda santa E a santa pureza Arrasca fogo, atracar, atracar, se chegue E nanã, dentro da mata dos... Brasa acesa, na pisada do frevo Levanta a mão, linda, vai, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, e gol, joga pra cima E dan E dan E dan E dan E dan E dan E bem pertinho da entrada do gueto O terreiro de Angola e gueto Mãe Maia Amba que comanda o centro Dona Xandas anda o chassi no tempo E lá em cima do tramarineiro Maria da pipa Em janeiro, no dia primeiro Se ser no dante, levanta a mão Hoje é a festa do buconselho Venha e gol, joga pra cima E dan E dan E dan Beleza É festa Ciglete com banana Ciglete com banana Beleza É festa Ciglete com banana Ciglete com banana E o meu cabelo duro é assim Cabelo duro De pichaê E o meu cabelo duro é assim Cabelo duro De pichaê Ô nega, não precisa nem falar Ô nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro Se parece é com você Ô nega, não precisa nem falar Ô nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo Joga a mão, joga a mão, joga a mão Beleza É festa Ciglete com banana Ciglete com banana Beleza É festa Ciglete com banana Ciglete com banana Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou O segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado, ligado No meu cabelo duro Que é de pichaê Ô cintia, cintia, cê Que é de pichaê Ô é de pichaê Ô cê tem de ficar aí no ombro Que é o bom, pô Aí, pô, é o cara Coluna quebrada, né? Então vem a vida Ou que importa também Eu só conheço o Franciele Vai, levanta a mão Figueira Quebra, quebra, quebra Quebra com você Por que esse chapéu todo assim, hein? Vinícius, gravações Obrigado, viu? A cena gravada Isso vocês vão ouvir por aí E eu tenho certeza Que a gente vai curtir pra caramba Beleza É festa E o meu cabelo duro é assim Cabelo duro de pichaê E o meu cabelo duro é assim Cabelo duro de pichaê Ô nega, não precisa nem falar Ô nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Beleza É festa Xiglete com banana Xiglete com banana Beleza É festa Xiglete com banana Xiglete com banana Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado no meu cabelo duro E é de ficha, isso é de ficha E é de ficha, isso é de ficha Isso é de ficha, isso é de ficha E se a canoa não virá, me diga aí E se a canoa não virá, como é que foi? Pra, pra, pra cima! Olhe o batom da bocadela A bocadela tem sabor Se eu pudesse, a mala ia Mas eu não posso sem amor E se a canoa não virá, olhe, 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 olá, me diga aí Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A minha dada e o cara era Isso é canoa não virá Diga pra mim Isso é canoa não virá, olhe, olhe, olá Eu! Gostei disso aí, viu? Meia lua inteira Subapo na cara do fraco Estrangeiro, goçador Toca de coqueiro baixo Quando engano se enganou São de tão tão sambento Grande homem de movimento Partelo de tribunal Subiu na mata dentro Foi pego sem documento No terreiro regional Capoeira, capoeira, capoeira Dessa feira, capoeira Todo pé de onde der Verdadeiro, derradeiro Não me impede de cantar Todo pé de onde der Meia lua inteira Subapo na cara do fraco Estrangeiro, goçador Toca de coqueiro baixo Quando engano se enganou São de tão tão sambento Grande homem de movimento Partelo de tribunal Subiu na mata dentro Foi pego sem documento De queiro regional Coqueiro, capoeira, capoeira Poeira, capoeira Saqueira, capoeira Coupé de onde der Verdadeiro, capoeira Cara, caramba, cara, cara, cara E cara, caramba, cara, cara Vem viver o verão Vem pro Salvador Eu sou camaleão Hoje eu sou seu mamão Cara, caramba, cara, cara Levanta o braço Levanta o braço, levanta o braço Vem comigo, se sai do tanto Vem, 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 vem É de cama a cama É de cama, leão Ai, ai, ai É de cama, leão É do cama, leão É de cama, cama É de cama, leão Ai, ai, ai É de cama, leão Ai, ai, ai É do cama, leão Te toco, te abraço, te prendo Dos raios, do sol Estudou o futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Que essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor, o chavar, abençoa Tá combinado, então É lá e eu navego Do jeito do coração É legal, tá legal, tá legal, tá legal Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Cara, caramba, cara, cara Caracaramba Caracaramba Caracaramba, cara, cara Vou namorar Vou namorar Diga pra mim Se esse sorriso é desejo de me namorar Diga pra mim Se fica escondido, se vem serena Diga pra mim Se guarda na boca esse beijo que tem pra vida Diga pra mim Quem me dará um coração pra te amar Vou namorar Vou namorar Sem dizer nada, encontro o amor Me abri meus braços e eu estou feliz Vou te ver nos sorrisos e eu estou feliz Na vida do amor, com a cada delícias que eu sempre quis Se teu corpo amar, eu vou Me deixe de namorar Se teu corpo amar, eu vou Vou sim, eu vou te amar Comecei, comecei, comecei Vou te amar Eu te quero só pra mim Você mora em meu E não me deixe só aqui Esperando mais um verão Eu espero meu bem pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações É lembrar Do tempo que passamos juntos Bem conviver Andar de mãos atrás na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Eu espero meu bem pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações É lembrar Do tempo que passamos juntos Bem bom te ver Andar de mãos atrás na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Eu espero meu bem pra gente se amar de novo Nas quatro estações Nas quatro estações É lembrar Do tempo que passamos juntos Bem bom viver Andar de mãos atrás na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Quando eu digo que deixei De te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Eu sei que eu te amo Chega de mentiras Chega de mentiras Eu preciso do teu beijo E entrego a minha vida Pra você fazer de mim o que quiser Só quero ouvir você Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Quando eu digo que eu deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você Te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu pego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso Pra separar as nossas vidas Música Diz que é verdade Que ainda você quer viver pra mim Então bora Vinícius Garbaçoi, obrigado O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar Chicleteiro É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar É com ela, é com ela É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor, chicleteiro Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E cicleteiro eu Libera, 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 libera E cicleteiro eu Cicleteiro eu O meu amor é uma cigana linda O meu amor é uma cigana linda Sol e o mar É uma cena claro E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar É com ela, é com ela, é com ela É com ela que eu vou Se te embora Vou com ela É o bom e é louco Vou amar esse amor, chicleteiro Joga pra cima e voa Voa, voa, voa E cicleteiro eu E cicleteiro eu Libera, libera E cicleteiro eu E cicleteiro eu E cicleteiro eu Libera, 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 libera Chega! O vento faz sandebo O seu cabelo alinhado Acostumado com o merbolado Acho que o parceiro do seu sapato Dona Nana tá danada A chegada tá lavada Levanta, levanta, levanta Vambora a mar Vambora a mar Vambora a mar Vambora a mar Vambora, mas eu E o churrasquinho subiu Eu deixarei a areia Seu cabelo enrola Aí, velho, você vai botar, você não gosta, mano? Mas se que os maçãs do céu acaba... E aí? Diga aí E aí? Eu achei que era magrão pra fumaça Vambora amar Era magrãozinho Vambora amar Embora mais eu Eu deixarei a areia Seu cabelo enrola Se bora, Gil Passe que os maçãs do céu, cavalo E aí? E aí? Chazeiro, bora, 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 bora Gostei, venha bem-vindo Vambora amar Vambora amar Vambora mais eu Eu deixarei a areia Vai chover Com seu cabelo enrolado Passe que os maçãs do céu, cavalo Passe que os maçãs do céu, cavalo Vambora Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Diga pra mim, diga pra mim, diga pra mim Cheguei aqui pra te ver Vambora amar Vambora amar Vambora amar Vambora amar Vambora amar Vambora mais eu Eu deixarei a areia Com o vento de você O seu cabelo enrola Leva um cacho de TV Salte que o salto é do seu sapato Passe que os passos é do seu cabal Minha, minha, minha Minha, minha, minha Joga a mão pra cima Vambora amar Vambora mais eu Vambora, vambora Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ter você aqui Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar E ver você no ar Na certeza E acharam nada Os alguém sem carinho Eu me apodo a insolidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Eu nunca acreditei na ilusão De ter você aqui Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia Esperar você sem me notar Rapaz, tô perdendo o controle, viu? É, só de alegria Com alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me apodo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Oh, Ana Tá lindo, 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 lindo Oh, Ana Júlia Eu nunca acreditei na ilusão E ter você aqui Me atormenta a precisão Tá no caminho O dia esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Lindo demais Sincero nada Boa, Ana Júlia Guitarista mágico, vai! Obrigado Obrigado Eu sei que você já não quer meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar teu amor todo pra mim Boa, Ana Júlia Ei, 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 ei Boa, Ana Júlia Boa, Ana Júlia Boa, Ana Júlia Boa, Ana Júlia Júlia, Júlia O peito não tá Oh, oh, oh Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de ferrado Bom jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Boa, Ana Júlia Tem sabor de ferrado Bom jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia Hoje o trio irradia a alegria Faral ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador Todo dia festa em Salvador Suado Menina Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Com sabor de ferrado Bom jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Com sabor de ferrado Bom jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia Venha Hoje o trio irradia a alegria O faral ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador Suado Menina 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 Venha Venha Chega Chega Sou 100% Você Obrigado Obrigado Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Com sabor de ferrado Bom jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Com sabor de ferrado Bom jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia Hoje o trio irradia a alegria O Alisson, bora O faral ilumina Salvador Hoje o trio irradia a alegria Que pecado de amor Joga pra cima e vem Joga aí Obrigado Muito obrigado Chegou tomando uísque com tequila e xandom Essa menina é massa, é amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai checando, vai maquando até o chão Sarrando E levantando Sarrando E levantando Sente firmeza, é que pegada Essa gata é sanhada Eu lutando que eu conheço Ela é craque na sarrada Obrigado Sarrando E levantando E levantando Sarrando E levantando Oh Ela chega com seu olhar deslizando Ela chega com seu olhar desfilando Daqui a pouco vai tá Sarrando E levantando E levantando E levantando Sarrando E levantando E levantando Lá do sol Essa menina é massa Essa menina é massa, é amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando, vai mexendo até o chão Sarrando E levantando Sarrando 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 E é alô É o bal E levantando Sente firmeza, é que pegada Essa gata é sanhada Pelo tanto que eu conheço Ela é craque na sarrada Sarrando E levantando Obrigado Sarrando Obrigado Obrigado E levantando Sente firmeza, é que pegada Ela chega com seu olhar deslizando Ela chega com seu olhar desfilando Daqui a pouco vai tá Sarrando Cheio E levantando Sarrando E levantando J.J.J. Há muito tempo que eu não faço uma festa desse tipo assim, viu? Prefeito Ricardo tá de parabéns. Há muito tempo. Uma festa linda, gigante. É porque vocês de baixo não tão vendo a quantidade de pessoas que estão acompanhando o trio elétrico. A coisa mais importante é a quantidade de sorriso, de felicidade que as pessoas estão. Festa calma, muita gente bonita, família pra caramba, muito legal. Bacana demais. Se quer me levar, amor, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, onde exista só nós e nós Estou feliz Com o coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou potente em você Quando preciso te ver Vou na rua, fico na lua A procura do teu sinal E sem me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu E caia por cima de mim E todo lampejo de mel E caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu E caia por cima de mim E todo lampejo de mel E caia por cima de mim Amor E se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou potente em você Quando preciso te ver Vou na rua, fico na lua Prepara, prepara Sincero, dandês E se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou No contrabaixo Como sempre Um som mágico Um som atraente Desse baixista magnífico Magninho Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou potente em você Quando preciso te ver Vou na rua, fico na lua Para procurar o teu sinal E se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que volta a cor Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou potente em você Quando preciso te ver Quando preciso te ver Vou na rua, fico na lua A procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao seu tempo da cor Que leva a emoção Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Que volta a coração Que leva a emoção Eu vou, eu vou Já pintou o verão Calou no coração A festa vai começar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Na Avenida 7 Na Paz da Sutilhete Na Barra o farol a brilhar Salvador se agita Numa só alegre Calma, Leão Cairei te deixar Meu amor Joga a mão pra cima E canta quem vai pro carnaval Eu vou Dançar ao negro No toque do agogô Curtindo minha baianidade Na go Eu vou Eu vou Quem sabe um dia mais E viver será só Vestejar Bruno Teixeira Vai, Barreto Lá, Lá, Lá Eu, eu Bruno Barreto Bora, bora, bora Eu, eu Já pintou o verão Calou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Doutor e Osmar Na Avenida 7 Na Paz da Sutilhete Na Barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu Dançar ao negro No toque Curtindo minha baianidade Na água Eu queria Quem sabe um dia mais E viver será só Vestejar Eu, eu Lá, Lá Eu, eu Lá, Lá Eu, eu Já pintou o velho A festa vai começar Salvador Numa só alegria Na Avenida 7 Na Paz do Sutilhete Na Barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Curtindo minha baianidade Na água Eu Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe um dia mais E viver será só Vestejar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Ae, 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 ae Ae, 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 ae Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Eu, eu, ae, 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 ae Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Eu, eu, ae, ae, o глав mal Eu sou, eu, ae, 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 ae A quando você chegar Bantei bananeira no meu quintal Lanta martírica é banana real Banana nandiga pro dia crescer Na terra da branca meu morar é você Bantei bananeira no meu quintal Lanta martírica é banana real Banana nandiga pro dia crescer Na terra da branca meu morar é você Chiclatina com essa banana no cacho Menina no nandana banana eu te acho Preciso te ver pra enlouquecer Levanta, vem! Nananana e nananana Nananana e nananana Nananana banana Nananana e nananana Nananana e nananana Nananana e nananana Nananana e nananana Você é bananeira no meu quintal Lanta martírica é banana real Bananana e nananiga pro dia crescer Na terra da branca meu morar é você Chiclatina na caixa banana no cacho Chiclatina na caixa banana no cacho Menina no nandana banana eu te acho Preciso te ver dançar com você Pra enlouquecer Nananana e nananana Nananana e nananana Nananana ma na 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 Tô gostando de Cícero Danta, gente, tô gostando Eu ainda não fiz festa este ano, procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos, eu não quero mais ninguém De escrevo, mando e-mail, telefono, meu amor eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo, só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar, não se ligue ela, você vai me amar Vamos pra beira do cais, diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar, não se ligue ela, você vai me amar Vamos pra beira do cais, diga lá, bem-vindo ao mar Vamos pra cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu seriguela, pertinho de mim E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu seriguela, pertinho de mim Eu ainda não fiz festa este ano, procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos, eu não... Ô Caio! Ô, agora! De repente dá um medo e eu te chamo, só pra ver você chegar Vamos pra beira do cais E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu seriguela, pertinho de mim E vai cantar assim, uma canção assim No meu seriguela, pertinho de mim Mexa os olhos pra não ver passar o tempo Tento falta de você Anjo, um bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Cada minuto Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não vou saber Eu não vou saber Coração Já não importa O que passou Então vem Então vem Então vem Então vem Tchau 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 Solidão Solidão E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Do outro mundo se chega Me olha nos olhos e me diz então Valeu, foi bom, adeus Foi até de quanto durou E não O que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda Bruno Barreiro Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Do outro mundo se chega Me veja Me olha nos olhos e me diz então Não, é dele a camisa, a camisa dele Ele jogou pra mim aqui pra autografar, vai E não Pega aqui desse lado aqui Nem Foi eterno enquanto durou E não O que será que tem que ser assim? O que será que tem que ser assim? Mas chegou ao fim Gente, muitíssimo obrigado Vem Vem Eu tô tão sozinho, tão tão facinho, facinho pra você Vem Eu tô te amando, você me olhando, não dá pra escutar Não tem jeito, o amor está no ar Se seus olhos são meu combustível, vem que eu quero te ver Se seus braços são um presídio, o amor vem correndo me prender Como eu te quero Você é minha cura Você é minha cura Me traz nessa loucura Um beijo Um beijo Sem um final Me diga que eu sou seu amor E faça o meu carnaval Onde você for eu vou Tá do teu lado Tudo me lembra você Boa Onde você for eu vou Tô do teu lado Tudo me lembra você Boa 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 O céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, amor sem sem bar Carnaval sem festa, um jane sem flor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Como enganar o coração Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Joga a mão pra cima Vai, 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 vai E não dá pra ficar Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou 100% Joga aí, joga aí, joga aí Iê, lê Lê, 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 lê Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Sem nanar, sem calor É assim que eu me sinto Devagar Estão ligado nesse amor Como viver a minha vida Tenta mais Devagar, Gilberto Joga aí, joga aí E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, pode ir devagar Pra ficar sem te ver Pra ficar sem te ver Sou 100% Vou Vai, vai, vai Cuenta aí, Gilberto Lê, 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 lê Iê, lê Pode chegar mais, Gilberto Iê, lê, 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 lê Uou, uou Ok, vamos passar desse fio aqui É um fio confuso Chega, chega Quem passou o carnaval comigo em Salvador Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão É bom demais, é bonito demais, é bom demais Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver A chuva passou-se E o dito vambora O sol vem, aê Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão É lua de dia É cidade louca Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Acorda pra ver A chuva passou-se E o sol vem, aê A chuva passou-se E o sol vem, aê Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão É sol de verão É lua de dia É cidade louca Cicero Dantas Arrebenta 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 Eita Que coisa boa Já é carnaval, cidade Inícios, gravações O moral de Cicero Dantas Levando a música com qualidade Até você Acorda pra ver A chuva passou-se E o sol vem, aê A chuva passou-se E o sol vem, aê Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão É lua de dia É cidade louca Bora, bora Diga aí Diga aí Diga aí Aê Inícios, gravações O moral de Cicero Dantas Aê Pissava na moça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na praia gata ele via Não parava de tremer Bebeu o que foi de o que tinha direito Pra acabar de uma timidez É de mar Mas nem a cachaça danada deu jeito, é de mar Mané tá pirado, tá pirado de uma vez Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mané E agarra ela Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Ê, 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 ô Diga aí Diga aí Pensava na moça de noite e de dia Ê, ê, ê Não sabia o que fazer Mas quando na gata, gata ele via Não parava, não Bebeu, se for o que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas nem a cachaça danada deu jeito, é Mané tá pirando, pirando, pirando de uma vez Todo mundo fala Aguenta, Gilberto, aguenta, Gilberto Pegou embaixo, na lona embaixo Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mané E agarra ela E estica daqui E pega no pé Todo mundo fala Vai lá, vai lá Ok, disse que pode ir E pegar no aqui E pega no pé É, ê, 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 ô É, ê, 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 ô É, ê, 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 ô Xiii Bom pra caramba Vinícius Gravações O Moral de Cícero Dantas Levando a música com qualidade até você Pra te espiar Eu pulo E, ê, 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 ô Pra te encontrar Eu, ê, ô Eu gostei disso, viu Seu o Moral de Cícero Dantas Faça o que quiser Faça o que quiser De brincadeira Garra o céu no céu E nascer em cada estrela E o mundo do seu mundo Vim te ver Por que não dizer Posso derreter Moranguinho Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Sincero Dantas Quanto mais Quero teu calor Quanto mais Quero, obrigado Quanto Fusoedo Bel Bora, 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 Moxiga Bora, bora Surpresa boa Encontrar vocês aqui, viu Obrigado, Moxiga Obrigado Valeu, sábio Ô Luiz Ô Tom Você pegava a cobra No Tororó Se não pegava Não faz Não, bora, no Tororó Tem que pegar a cobra No Dicco Se não, se não Faz parte Então, pega Não, pega Não Pra te espiar Eu vou Eu pulo Seu No Yes Pra te encontrar Ei, coisa boa Eu dou Eu Mudo O seu Mundo Fim Faça o que quiser De brincadeira Um carrossel No céu Selva E nascer Agora tá fácil Achar você sim Tem o bonde amarelo Aí, ó Agora só Vem a colorida, irmão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Sincero É o bom conselho Vai, 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 vai Quanto mais Quero teu calor Quanto mais Quero teu calor Quanto mais Torpete de amor E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, parece que tudo termina em carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A onda que trouxe seria do mar Princesa do céu, quero namorar Ei, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Chega! Clare! Ei, menina, me dá teu amor Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tê Madrugada já clareou Clare! Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A onda que trouxe seria do mar Princesa do céu, quero namorar Ei, menina, me dá! E cabalê, titio Com vocês saudade, viu? Ei, menina, me dá! Me dá teu amor Madrugada já clareou E clare! Por enganar o meu desejo Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Iô, 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 iô Lê, 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 lê Vinícius Gravações O Moral de Cícero Dantas Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar E ver esse amor Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor, vem, ó E foi! Shangri-La Posada Beatriz Grande abraço pra vocês, hein? Obrigado pelo carinho aí O pessoal tá agradecendo aí o carinho de vocês, viu? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oi, ô Disseram que a água é quentinha, quentinha, quentinha Oi, ô Ah, ah, ah Oi, ô, iô Ah, ah, ah Oi, ô, iô Vocês me salvaram Todo mundo está cheirosinho Galera da pousada Beatriz É Oi, ô, iô, 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 iô Lê, 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 lê Lê, 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 lê Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz Só o lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor adolescente Assim como o vento vai pro mar Levanta a mão, sincero Dantas É com você que eu quero ouvir agora E foi Teu corpo é tudo que brilha E foi Tão bela a cor de laranjeira Eu falei faraó Tesouro do Pelorio Pirame de Abaço do Egito Tesouro do Reventão Que mara, 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 maravilha é esse Que mara, 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 maravilha é esse Faraó 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 Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase no espírito original O formará no éden novo cósmico A ênfase no universo Nem assim de sapos como aconteceu Vamos, gentil A ênfase no universo Nem assim de sapos como aconteceu Eu falei faraó Tisouro do Pelorio Pirame de Abaço do Egito Tisouro do Reventão Valeu, Luiz Que mara, 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 maravilha é esse Que mara, 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 maravilha, aí Faraó, faraó, faraó Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Conformará no Éden novo o cósmico A emersão, Neózine, sabes como aconteceu A emersão, Neózine, sabes como aconteceu Eu falei, Faraó Tizou o Ludo, Pelourinho Que cachaça errada essa, hein? Tizou o Ludo, Repetão Que mara, 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 maravilha, aí Que mara, 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 maravilha, aí Faraó, Faraó, Faraó Amor 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 Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber Luiz Segredo, obrigado Pequena, eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem faz virar O meu mundo, bota fogo e vambora E bota fogo pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito E pra ficar, viver essa paixão Uma andoninha só Prepara, levanta a mão, abre um sorriso Cadê você? Se você não dá Vem direto pros meus Eu quero ter os seus abraços Vem voando pra me ver Pra me ver Vai, vai Vem voando pros seus... Levanta a mão, levanta a mão Amor Amor Que saudade Desse amor Muito pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Vai dar um swing na porra, velho O meu mundo vai, 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 vai E bota fogo pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me E pra ficar Vem viver essa paixão Uma andorinha só Levanta a mão, levanta a mão, levanta Vai, 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 vai O voa, voa Obrigado Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver, fuzoe, venha E voa, voa Vem voando pro seu ninho Hoje ninguém Eu não vivo sem Joga pra cima e vai Vai, 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 vai Vem voando pro meu coração Vem voando pro seu zen Obrigado.